Você tem um nome negativado ou um nome sujo e quer pegar empréstimo, será que você consegue? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, a gente sabe quanto que é difícil aí manter as contas em dia, né? Ainda mais nesse Brasil com essa crise nervosa. Aí acaba que muitas vezes a gente acaba até ficando com o nome sujo. E muitas pessoas pra tentar limpar o nome, acaba recorrendo a empréstimos. O problema acontece quando o seu nome já está negativado e você não consegue um empréstimo tão fácil. E o vídeo de hoje é pra você que está com o nome negativado, mas quer receber um crédito aí. Como que você faz pra conseguir? Primeiro, vamos analisar o que os bancos fazem pra poder liberar ou não liberar um empréstimo. E para liberar o crédito pra você, os bancos fazem uma análise do seu perfil como pagador. Um desses medidores é o conhecido score de crédito. Basicamente ele mede o quanto você pode honrar seus pagamentos. É a mesma coisa que se você emprestasse dinheiro a um amigo, primeiro você iria analisar se ele vai te pagar logo ou é daqueles que você tem que ficar no pé pra receber. Porque somente aí você saberia se emprestaria ou não. Grande parte das pessoas que tiveram problema aí com o nome sujo, tiveram problemas também com o cartão de crédito. Por isso, muito cuidado ao solicitar um cartão de crédito. Se você precisa do dinheiro de plástico, o famoso cartão de crédito, conheça os cartões de crédito que não passam por consulta. Se para conseguir um cartão de crédito para negativado não é fácil, imagina então conseguir um empréstimo. Tarefa difícil, mas não impossível, em razão dos bancos oferecerem os créditos aos clientes que conseguem pagar a dívida. Se você procura limpar o seu nome que já está sujo, você pode ter duas opções. Uma delas é o empréstimo pessoal para negativado ou o empréstimo consignado. Antes de sair por aí procurando dinheiro emprestado, é muito importante ficar atento para não cair em golpes ou confiar em alguma pessoa, qualquer aí. Procure sempre por um banco, dinheiro fácil não existe. Então, vamos falar da modalidade de crédito para negativado. As instituições bancárias oferecem esse serviço para quem está com o nome sujo, só que as taxas de juros são maiores do que o normal, devido ao aumento da garantia em que o banco tem sobre o pagamento do cliente. Mas fique atento, quanto maior o número de parcelas, maior os juros. Mas na maioria das vezes não tem escapatória, para limpar o nome a dívida deve ser paga. O planejamento é o mais importante nessa hora. Congelar os gastos é necessário. Atrasar as parcelas do empréstimo pode abrir ainda mais o buraco em que você se encontra. Juros do empréstimo pessoal para pessoas que não estão negativadas ficam em torno de 5%. Então é muito importante pesquisar e fazer simulação das instituições financeiras com as taxas cobradas para negativados. Algumas financeiras são até especialistas para poder oferecer créditos para negativados, como é o caso, por exemplo, da Crefisa. Só que neste caso ela libera facilmente o crédito somente para aposentados, servidores públicos ou pensionistas do INSS. Esse tipo de crédito pode ser liberado em até 24 horas. Só que os juros chegam perto dos 20%, é bem salgado. Então fica atento aí, só pega esse empréstimo se realmente não tiver jeito para você. Agora pessoal, vou falar um pouco sobre a modalidade de crédito negativado, que é o empréstimo consignado. Essa é uma das formas mais eficientes para quem procura por crédito e limpar o nome. O valor da parcela do empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento. Antes é importante verificar se você tem margem consignável, ou seja, se o seu salário é compatível. As financeiras em alguns casos aceitam casa ou carro próprio como garantia também. Procure o melhor meio para você. Sempre lembre de ler bem o contrato, ver as condições de pagamento e consultar o custo efetivo total, que é o montante da dívida junto às taxas de juros que você pagará até o fim do empréstimo. E limpar o nome e usar o cartão de crédito, será que isso aí é possível? Parece uma coisa impossível e totalmente irracional, mas na verdade não é tanto. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, o cartão de crédito não é ruim. O problema é quando você utiliza ele da maneira errada. Aí sim é um problema, compensa até cortar ele e jogar fora. Um cartão é uma forma de empréstimo, lembre-se disso. Mas ele pode te ajudar nas compras do dia a dia. Enquanto você paga suas dívidas, limpa seu nome, controle seus gastos pelo cartão de crédito. Hoje ele permite acompanhar todos os gastos, ajustar o limite para não gastar mais. E você consegue ver o extrato e ver todo o detalhe das suas compras. Valor em alguns casos, acompanhamento mensal de como anda a sua vida financeira. Os cartões sem anuidade são ótimos para quem precisa manter as compras de casa e não quer gastar mais por isso. Você paga somente o que gastou na sua fatura. Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua vida, que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Fui!